Depois da classificação na Sul-Americana, o Atlético terá um tempo maior até o seu próximo compromisso, que é pelo Campeonato Brasileiro contra o Internacional na próxima segunda-feira. Período importante para o técnico Jorginho, que vai para o seu terceiro jogo à frente da equipe, chegou recentemente ao clube e ainda não teve uma semana aberta para os treinamentos. Com certeza sim, pelo fato de você ter mais tempo para treinar, ver aquilo que o professor tem para passar para a gente, não dá mais tranquilidade, mas um tempo de trabalho para que a gente possa chegar sempre nos jogos desempenhados e focado naquilo que a gente deve fazer. Agora nesse próximo confronto, só na segunda-feira, vai dar para o professor analisar bastante o adversário e passar também aquilo que ele tem para que a gente possa executar, para a gente ir lá em busca dessa vitória. O tempo também será aproveitado pelo elenco, além de descansar, calibrar a pontaria. Na Série A, o Dragão marcou apenas cinco gols em sete partidas, número que melhorou com a vitória sobre o Coritiba na última rodada, mas ainda incomoda os atacantes rubro-negros. Eu creio que a gente vem criando, vem construindo as oportunidades. Estava faltando realmente o último detalhe ali, dar uma caprichada a mais, mas no último jogo contra o Coritiba ali fomos felizes, acabando fazendo esses dois gols, que acaba voltando a confiança para alguns jogadores. Eu também estou nessa cobrança de voltar a marcar para poder continuar ajudando a equipe, mas no tempo certo eu creio que eu vou começar a fazer os gols novamente. O importante é que a equipe está evoluindo e a gente está em busca sempre do caminho das vitórias. Uma das esperanças de gol é o Wellington Rato, que já balançou as redes seis vezes nesta temporada e vem atuando centralizado, mesmo não sendo centroavante de ofício. Agora existe a possibilidade do atacante voltar a jogar como extremo, se o técnico Jorginho optar pela entrada de Churim no time titular. Assim como foi em boa parte do jogo contra a LDU. Geralmente eu costumo falar que ali na frente eu me sinto à vontade nessas posições, tanto por dentro, no meio, como nas extremas. Eu procuro me empenhar, me doar o máximo para poder estar sempre ajudando a equipe. É bom a gente ter realmente um cara de referência ali, como foi nesse jogo da Sul-Americana, a importância dele ali estar dividindo com o zagueiro, estar ganhando essa primeira bola e a gente aproximando para a segunda. Nos deu mais essa tranquilidade. Eu creio que se o professor também for optar por ele e eu começar do lado ali, eu acho que a gente vai começar a encaixar, começar a entrosar também, que é um cara que vem trabalhando, vem se esforçando e merece ter a oportunidade também. Eu tenho certeza que já já ele vai começar a fazer os gols dele e vai dar muita alegria para a torcida. E o próprio Wellington Rato fez a alegria, não da torcida, mas da criançada do sub-13 do Atlético. Após conquistarem o título goiano da categoria, os jovens atletas acompanharam a reapresentação do time principal no CT do Dragão e aproveitaram para tietar o ídolo.